Nós temos a opção de, quando comprar o cartucho, escolher a opção chip individual, que são os chips separados, ou o chip combo, com o botão reset, essa opção aqui. Qual a diferença dos dois? No chip individual, para resetar o cartucho, você deve simular a troca, levantando o cartucho da impressora e colocando novamente, para a impressora entender. No caso do chip combo, você vai, quando o nível de tinta chegar ao final, você vai apertar esse botão, você vai apertar esse botão por alguns segundos e ele vai voltar para o nível cheio. Você também tem a opção de comprar separado a nossa tinta UV, é uma tinta corante UV, ela é de excelente qualidade, ela tem uma durabilidade maior, devido ao UV, a exposição a raioz outrovioleta. Após você comprar, receberá um e-mail e vai informar para a gente se você vai desejar os cartuchos com o chip individual ou com o chip combo. Se você quiser, no caso do anúncio, o frete é grátis na compra dos cartuchos com o chip, que a gente envia por carta registrada. No caso das tintas, você deve olhar a tabela de preço do frete para podermos enviar. Como que é feito isso aqui? Você pode, eu vou mostrar para vocês como que é inserido o chip no cartucho, tanto o individual quanto o combo. No caso do chip individual, é bem simples. Olha só, o encaixe, você vai posicionar. Deixa eu virar aqui. Olha, tem um encaixinho certinho. Você vai posicionar. Posicionou, encaixou. Vou escutar um barulhinho aqui. Tá. E você vai fazer esse procedimento para todos os outros. Ah, queimou o chip. O chip tem uma vida útil. A hora que ele queimar, o que você vai fazer? A gente tem os chips também para vender. Você pode comprar. Como que você faz para remover? É só puxar. Tirou o chip novamente. Tá. Vamos pegar aqui o chip combo. O chip combo é a mesma coisa. Você vai ver a sequência das cores da sua impressora aí. Você pode abrir a tampa dela e verificar. Ó, posiciona. A gente vai posicionar e vai pressionar, tá? Até encaixar. Uma dica aí para vocês é o seguinte. Quando você colocar, comprar o chip combo e colocar na impressora, você deve posicionar bem aqui, ó. Você posicionou dentro da sua impressora, encaixou. Você tem que apertar até ouvir o barulhinho clack. Esse barulhinho clack significa que foi bem encaixado. Se não acontecesse daí, o que vai acontecer? Sua impressora não vai reconhecer o cartucho. Isso é muito comum. As pessoas têm dificuldade nessa hora de colocar aí. Ah, meu chip, meu cartucho não reconheceu. Ele não reconheceu porque o cartucho, na verdade, está mal encaixado. Então, os sensores, os chips não entram em contato com os sensores da impressora e não vai reconhecer o cartucho. Como que eu faço para recarregar o meu cartucho com tinta? Nós temos aqui a tinta. Vocês podem ver o nosso frasco com o bico aplicador. Você vai remover. Nós temos aqui no cartucho, gente, duas opções. Tem uma borrachinha preta ou das cores que você vai colocar. E tem uma borrachinha de silicone. Você deve remover as duas. Removeu as duas? Você vai colocar o frasco com o bico aplicador. Onde você tirou a borrachinha de silicone. Aí você vai virar e vai encher o cartucho. É melhor que você faça o seguinte. Você vire esse cartucho desta forma aqui. Aqui é a borrachinha onde você tirou o cartucho. Porque essa saída aqui é a saída do ar. Então você remove e posiciona desta forma aqui até preencher totalmente o cartucho com tinta. Feito isso, você vai remover. Você vai remover. E vai tampar apenas com a borrachinha de silicone. Porque essa outra aqui, onde nós tiramos o preto aqui no caso, essa borrachinha aqui, ela tem que ficar aberta porque é por onde vai sair o ar. Então se você deixar ela tampada, quando você for imprimir, não vai sair a tinta. Essa é a dica que eu dou para vocês.